278 mil pessoas se inscreveram para a segunda etapa do Pronatec Copa, que vai qualificar profissionais para trabalharem no Mundial de 2014. Serão 280 turmas em 62 cidades. Nessa segunda fase, os cursos mais procurados foram os de organizador e recepcionista de eventos, recepcionista em meios de hospedagens e agente de informações turísticas e viagens. Já no Pronatec Copa Idiomas, os cursos mais disputados foram os de introdução e o básico para a língua brasileira de sinais. Brasília, Rio de Janeiro e Recife foram as cidades com maior número de inscrições.